Na manhã dessa terça-feira o Sebrae de Rolim de Moura reuniu com a imprensa do nosso município para debater assuntos e estreitar o relacionamento entre Sebrae e imprensa aqui na cidade de Rolim de Moura. Eu estou com o Cristiano. Cristiano, uma reunião produtiva onde ouviu a imprensa de Rolim de Moura e pôde tirar algumas informações e algumas dúvidas para melhorar o relacionamento Sebrae e mídia. Com certeza, é uma reunião muito importante porque o Sebrae não funciona sem a proximidade com a sociedade. E o melhor canal para se aproximar da sociedade é a imprensa porque são os veículos que levam a informação, que trazem as notícias, que trazem tudo aquilo que a sociedade precisa. Então essa reunião possibilitou a gente ouvir os profissionais da imprensa local, daqui da região da Zona da Mata por meio dessas informações que eles trouxeram nós conseguimos identificar pontos de melhoria o que nós podemos fazer para contribuir cada vez mais com o empreendedorismo com a atuação dos profissionais dos veículos de notícia e assim a gente poder fazer a nossa missão principal que é fomentar o empreendedorismo e estimular a economia do nosso estado. A mídia social é uma ferramenta apenas das ações de marketing, de comunicação de uma empresa. Isso daí é fato. Então o que tem que ser considerado para toda empresa, para todo negócio, para todo profissional é qual é o meu objetivo de comunicação, qual é o meu objetivo de marketing, aonde eu quero alcançar, o que eu quero fazer. Diante disso daí é analisar quais ferramentas possibilitarão alcançar os resultados. É a mesma coisa que quando você vai no médico, você vai no médico, você tem lá feito um diagnóstico, se levanta os seus sintomas, a doença que você tem e diante dessa doença o médico fala você tem que tomar aspirina, você tem que tomar tal remédio, você tem que tomar... Enfim, a medicação é consequência do diagnóstico feito em relação ao enfermo, a pessoa que está doente e a mesma coisa no caso da empresa. Então a mídia social pode ser uma solução dentro de uma necessidade da empresa, mas pode ser que às vezes a TV, que é o que nós estamos fazendo aqui agora, ou o rádio que nós estamos fazendo aqui agora também, pode ser um jornal impresso também, pode ser, enfim, várias ferramentas. Então não é só mídia social. Há uma ilusão de que a mídia social resolve tudo para uma empresa. Não, não é. Não é só a mídia social. A mídia social é uma das formas de se utilizar para potencializar cada vez mais as ações de marketing da empresa. O que tem sido levantado é justamente o fato de que dentro da sociedade, dentro do comércio das empresas, há uma visão de que mídias sociais são as únicas ferramentas para poder potencializar os esforços de comunicação. E isso a gente sabe que não é apenas a mídia social, tem outras ferramentas de comunicação que possibilitam isso. Outro fator que a gente tem identificado é que a imprensa precisa de algum suporte quanto às notícias sobre o Sebrae, ou seja, a gente mostrar o que o Sebrae oferece, além de palestra e curso, a gente tem outras ações, são projetos com grupos de empresas, são ações nas escolas com as crianças para elas aprenderem técnicas de empreendedorismo e quando sair da escola não pensar só em ser funcionário, mas também em montar um negócio, ou pelo menos dentro de uma empresa, ser uma empreendedora dentro da empresa. Enfim, são situações que a gente tem identificado que podemos contribuir mais. A gente vai justamente organizar as informações que nós levantamos, junto com as outras regiões também, dessas informações nós vamos identificar de que forma a gente pode também entregar essas necessidades, porque a gente também tem questão de que nós somos um quadro reduzido, não somos tantas pessoas e a gente não consegue entregar já amanhã, o ideal seria isso. Então a gente vai organizar essas informações, vamos trazer orientações para os nossos colegas do Sebrae também, que a gente percebeu que algumas orientações eles precisam para poder se relacionar melhor com a imprensa, dar orientações mais claras em relação à atuação em marketing, comunicação. E também uma das situações que nós estamos identificando é que talvez seja interessante mesmo realizar uma palestra nos regionais com os empresários sobre marketing e consultoria também. E lá poder orientar melhor ainda esses profissionais que são os donos das empresas, esses empreendedores.